O Senhor Luís, quando chegou ao centro de saúde, encaminhava do hospital, vinha muito desmotivado, porque as úlceras que ele tinha nos membros inferiores eram muito exudativas, tinham um cheiro muito intenso e a dor associada era muito acentuada. Ele estava muito remitente a qualquer tipo de tratamento, porque já tinha experimentado ou já tinha sido aplicado várias coisas e então, depois de muita tentativa, conseguiu convencer a aplicarmos a terapia compressiva, as ligaduras de dupla camada. Chamo-me Luís Nogueira, tenho 43 anos. Em setembro do ano passado, sensivelmente, apareceu-me umas feridas na perna que me provocavam imensa comexão. Rapidamente se abastrou as minhas pernas e fiquei com duas úlceras de grandes dimensões nas mesmas. A minha qualidade de vida modificou negativamente muito. Sofri muito com dores, com o cheiro que saía das minhas pernas. Tudo isso afetou a minha vida social, familiar. Foi um momento muito difícil. Eu passei meses sem poder deitar numa cama, dormia sentado no sofá. Tive que recorrer a consultas de terapia de dor. Minhas moestras acabaram por não sentir o efeito, porque às vezes eram muitas mesmo. No centro de saúde encaminharam-me para o hospital. No hospital voltaram-me a reencaminhar para o centro de saúde. Foi quando conheci a enfermeira Sónia e que após a... me sugeriu estas ligaduras. E o resultado foi imediato. Conseguimos reduzir o enxudado. O edema regrediu drasticamente. E a dor, que era o grande problema dele, também começou a ficar... a diminuir de dia para dia. Eu tinha muito medo pelas dores. Pelas dores que me poderia provocar e que... E que ainda travasse mais a minha vida social. Explicou-me muito bem, diversas vezes, o que é que as ligaduras iam fazer. Quais eram os efeitos previstos. E eu acabei por aceder, porque já tinha tentado tudo e mais alguma coisa. Nunca poderia dizer que não. Para a minha surpresa, logo no primeiro dia tive uma significativa melhora das pernas. Parecia que só tinha uma ligadura, uma simples ligadura das pernas, mas não. E para mim é um espanto. Ao fim de dois, três dias, começo a ver realmente as úlceras a começarem a cicatrizar. As dores a desaparecer. Ao fim de quatro, cinco dias, consegui dormir deitado e que já não me lembrava. Só isso melhorou drasticamente a minha qualidade de vida. Num espaço de quatro semanas, fiquei com as úlceras cicatrizadas. Nunca mais tive dores. Sempre o cuidado de hidratar a pele, mais nada. As ligaduras de dupla camada realmente foram uma grande surpresa para mim, porque verifiquei resultados imediatos, o que não estava à espera. E a satisfação do doente foi também de certa forma imediata, porque ele tolerou logo no primeiro dia as ligaduras. A nível profissional, recomendo a aplicação das ligaduras de dupla camada, porque é a chave para a resolução da heterologia da úlcera venosa. Pois assim conseguimos atingir o objetivo que é a cicatrização. Para mim, foi ótimo. Se me perguntarem o que é que eu acho destas ligaduras, para mim foi milagroso. Acho que toda a gente devia tentar. Como aplicar a ligadura Urgo K2 para alcançar a pressão terapêutica recomendada no tratamento das úlceras venosas da perna, cerca de 40 milímetros de mercúrio no tornozelo. Escolher o tamanho correto do kit. Medir a circunferência do tornozelo para escolher o kit de Urgo K2 adaptado à morfologia do doente. 18 a 25 centímetros ou 25 a 32 centímetros. Aplicar a primeira ligadura branca K-Tec, que é uma ligadura de compressão de curta tração e almefatamento. Colocar o pé num ângulo de 90 graus. Começar a aplicar K-Tec na base dos dedos dos pés. Faça uma ou duas voltas à volta do pé para ancorar a ligadura com um estiramento de moderado completo, dependendo da presença de edema. Prender o calcanhar fazendo uma figura de 8 à volta do tornozelo, certificando-se de que o calcanhar está completamente coberto. Os indicadores de pressão impressos na ligadura devem ser visíveis no lado superior da mesma, para o kit de 18 a 25 centímetros, ou no meio, para o kit de 25 a 32 centímetros. A partir de uma léu, subir em espiral, esticando a ligadura para que os indicadores de pressão formem círculos. Alcança-se uma sobreposição correta quando os indicadores de pressão estão cobertos na sua base. 50% de sobreposição para o kit de 18 a 25 centímetros e 2 terços de sobreposição para o kit de 25 a 32 centímetros. Terminar 2 centímetros debaixo do espaço poplíteo e recortar qualquer excesso de ligadura, já que o envolvimento adicional irá aumentar a pressão. Fixar a ligadura com fita ou adesivo. Com o K-Tec, aplica-se cerca de 80% da pressão terapêutica necessária. Colocar o pé num ângulo de 90 graus. Aplicar a segunda ligadura beige, K-Press, que é uma ligadura de tração longa coesiva, sobre o K-Tec, utilizando a mesma técnica de aplicação. Deixar um pequeno borde de K-Tec nos dedos do pé, para que apenas o K-Tec esteja em contacto direto com a pele. Aplicar uma ou duas voltas em redor do pé e prender o calcanhar, fazendo uma figura de 8 em redor do tornozelo. A partir do malelo, subir em espiral, esticando a ligadura para que os indicadores de pressão formem círculos e avançar até ao joelho sobre o ponto da ligadura, para que os indicadores de pressão estejam cobertos na sua base. Deixar um pequeno borde de K-Tec debaixo do joelho. Recortar a ligadura que sobra e pressionar suavemente para baixo da perna, para assegurar a adesão completa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti